Agora, vai lá! Faz tempo que a gente não canta essa Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô sozinho sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Não tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela perdeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Que insistiu, ela perdeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos Muito bem, amada!